Cães, raça e comportamento não têm relação, indica estudo. Pensamentos como a Roteiler são agressivos ou a Golden Retriever são amigáveis a não teriam fundamento estereótipos bem conhecidos sobre o comportamento dos cães, como Roteilers e Pitbull sendo agressivos, ou Labradores e Goldens Retriever superamigáveis, são refutados por um novo estudo sobre comportamento. Trata-se de uma pesquisa genética publicada na revista Science em que foram analisadas cerca de 200 mil respostas a questionários feitos aos donos de mais de 2 mil cães, que mostra que assumir que raça e comportamento estão ligados não têm fundamento. Com certeza, muitos traços comportamentais podem ser hereditários, mas o conceito moderno de raça oferece um valor preditivo parcial para a maioria dos comportamentos, e quase nenhum para quão afetuoso um cão pode ser. Embora a genética desempenhe um papel na personalidade de qualquer cão, sua raça específica não é um bom indicador de tais características. O que descobrimos é que os critérios que definem um Golden Retriever são suas características físicas, o formato de suas orelhas, a cor e qualidade de sua pelagem, seu tamanho e não se é amigável. Entender as relações entre raça e comportamento pode ser o primeiro passo para entender os genes responsáveis por condições psiquiátricas em humanos, como transtornos obsessivo-compulsivos. Não podemos, porém, perguntar aos cães sobre seus problemas, pensamentos ou ansiedades. Sabemos que os cães têm uma vida emocional rica e experimentam distúrbios que se manifestam em seu comportamento. A equipe de pesquisa sequenciou o DNA de 2.155 animais de raça pura e mistas para encontrar variantes genéticas comuns que pudessem prever seu comportamento e combinou essas informações com as respostas das entrevistas com 18.385 donos de animais da Arca de Darwin, uma iniciativa de dados abertos onde os donos descrevem as características e comportamentos de seus animais de estimação. Os pesquisadores estabeleceram definições padrão para relatar características como obediência, sociabilidade com humanos e padrões motores relacionados a brinquedos. Características físicas e estéticas também fizeram parte do estudo. Ao todo, ela encontraram 11 pontos no genoma dos cães associados a diferenças comportamentais, incluindo obediência, devolução de objetos, apontar algo procurado e latidos. Qual foi a conclusão? Entre esses comportamentos, a raça desempenhou um certo papel por exemplo, os beagres e sabujos tendem a uivar mais, os border collies são mais flexíveis, enquanto os shiba inus são muito menos. Mas sempre há exceções à regra. Por exemplo, embora os labradores tenham uma tendência menor de uivar, 8% faziam. Ou enquanto 90% dos galgos não enterravam brinquedos, 3% faziam com frequência. Quando analisamos o fator que chamamos de limiar agonístico, que incluía muitas perguntas sobre se os cães reagiam agressivamente a determinadas coisas, não vimos um verdadeiro efeito da raça. No geral, a raça explicou apenas 9% das variantes comportamentais, sendo a idade o melhor indicador de algumas características, como o uso de brinquedos. No entanto, as características físicas tiveram cinco vezes mais probabilidades a serem previstas pela raça do que pelo comportamento. A ideia vai contra suposições generalizadas que influenciaram marcos legais. Por exemplo, o Reino Unido proibiu os pitbull terriers, assim como muitas cidades nos Estados Unidos. O que a raça do meu cachorro significa? Antes do século XIX, os cães eram selecionados por suas funções, como caça, guarda e pastoreio. Em vez disso, as raças modernas de cães enfatizam a confirmação dos ideais físicos e a pureza da linhagem, é uma invenção vitoriana, aponta o documento. As raças modernas carregam variações genéticas de seus antecessores, mas não nas mesmas frequências, explicando a diferença de comportamento entre as raças. Os próximos passos seriam aprofundar o estudo dos comportamentos compulsivos em cães e suas conexões com transtornos obsessivo-compulsivos em humanos. Uma descoberta intrigante é que a sociabilidade dos cães em relação aos humanos foi incrivelmente herdada nos cães, mesmo sem depender de sua raça. Os pesquisadores encontraram um ponto no DNA canino que poderia explicar 4% das diferenças de sociabilidade entre diferentes indivíduos, e esse ponto corresponde a uma área do genoma humano responsável pela formação da memória de longo prazo. Pode ser que entender a sociabilidade dos cães com os humanos nos ajude a entender como o cérebro se desenvolve e aprende. Então, estamos apenas arranhando a superfície.